Oi pessoal do Youtube, hoje eu estarei ensinando como fazer, montar imagens do Potscape, esse programinha bem aqui ó Vamos lá, entra no Potscape, claro Espera, mas está lento por causa que está gravando lá Pronto, aí você vem aqui em páginas, nos testes e montagens aqui, págininhas aqui, vai lá né Aqui, você vai escolher onde você quer colocar as fotos, escolha o jeito que você quiser Olha aí ó, legal né, então não, tem uma coisa aqui, nós escolher só isso Você escolhe o plano de fundo dela Eu vou escolher preto, vocês escolhem o que vocês quiserem, eles podem montar as fotos ó Olha aí, depois você salva, você escolha a moldura se você quiser ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tipo essa Bem legal né Bem legal Isso eu coloquei Aí se quiser salvar ela assim, pode salvar, você coloca editar, se você quiser editar ela Ó, assim também tem Você coloca cinza Feito com branco Você coloca 3D Eu nem sei a 3D né É, você coloca moldura né, claro Outra moldura Você coloca um objeto no texto Você escolhe o texto, escolhe a cor do texto Ou você escolhe isso, tipo uns íconos, né, íconos, sei lá Escolhe as caras, ou outro, maquiagem, coração E os lápis, 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 fotos real, carimbo Efeitos Bom, o carro escolheu efeitos aqui, rapidão Coloca essa mensagem aqui Coloca ok E aí você escolhe Se para mim tá, ou Se vira Escolhe E se você quiser escolher, só clicar nesse xzinho Então Balão, então esse balão de voz, né Bom, o balão falando Vai sair aqui, ó Como você quer a cor da letra Eu vou querer Preto Você escolhe assim, assim, ó Torto, grosso Com isso Escolhe Escolhe A letra Escolhe um aqui, rapidão Olhe Se escolhe o balão que você quiser Escolhe Deixa eu escolher esse Ó Você escolhe, ó O balão original Outro Se escolhe a pessoa Viu? Depois você arruma Então vai ser aí, galera Sentir Tem aí, ó Mostrar Então, galera E aí foi nossa videoaula Até mais Tchau